Meu nome é Paulo Sérgio de Camargo, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal aqui, todos os meses nós sorteamos livros, materiais, cursos inclusives. Esse mês de maio de 2020 nós sortearemos esse livro que está aqui atrás, Não Minta para mim, de minha autoria, um manual completo sobre mentiras. Você vai gostar muito, se inscreva e você pode ser o sorteado, o sortudo do mês. O tema de hoje é bocejo, quem nos enviou a sugestão de pauta foi a Gabriela, lá de Pontal do Sul do Paraná. Obrigado, Gabriela. Vamos ver se a gente explica um pouco para você o que é o bocejo. O Desmond Morris, que é um antropólogo inglês de primeira linha, ele diz que a humanidade tem pequenos mistérios não resolvidos pela ciência. Um desses mistérios seria o canhoto. Até hoje não existe uma explicação científica que feche totalmente porque a pessoa é ou não canhota. Outro pequeno mistério da humanidade é esse aqui do bocejo. Existem pesquisas e teorias científicas sérias, mas até agora, até o momento, ninguém conseguiu fazer uma que fechasse e desse todas as explicações possíveis e imaginárias. Antes de continuar, eu digo para você o seguinte, o bocejo é um gesto de desconexão. Toda vez que você boceja num debate, numa negociação, numa aula, você se desconecta do outro. Então, portanto, em termos de linguagem não verbal, não dê bocejos a torto e a direito. Existem, sim, três teorias básicas sobre o bocejo. O primeiro, que ele vai oxigenar o sangue. Essa teoria, já há alguns anos atrás, foi deixada um pouco de lado. A segunda teoria é que o bocejo nos mantém desperto. Isso, em parte, é verdade, porque quando você acorda, você boceja para ficar mais ativo. E a terceira teoria, mais recente, de 2007, diz que o bocejo vai refrigerar, entre parênteses, o cérebro, é termorregulatório. Ele diminui a temperatura no cérebro. Essa, talvez, seja mais aceita. Outra grande dúvida dos cientistas é também aonde se origina o bocejo. Em que parte do cérebro? As pesquisas mostram, e com grande evidência, mas ainda não tem uma conclusão, que fica no mesencefalo. Que é uma parte do nosso cérebro, bem no meio do cérebro. E outras pesquisas atuais mostram que, em algumas espécies selvagens, após passarem momentos de estresse e perigo, aumenta o número de bocejo dessas espécies. Então, hoje, se suspeita que o bocejo é um mecanismo de sobrevivência. A ciência também confirma a sabedoria popular, que o bocejo é contagiante. Sim, é contagiante, mas em cerca de 60% a 70% das pessoas. Nas outras, não. Então, com o seguinte detalhe, o bocejo indica o quê? Empatia. Se você bocejar e a outra pessoa bocejar, indica que ela tem um alto nível de empatia, às vezes maior que a média das pessoas. Bem, Gabriela, eu agradeço a sua pergunta. Espero que eu tenha dissipado algumas dúvidas sobre o bocejo e deixado outras dúvidas, porque ainda é um campo muito aberto da ciência. O que fica de importante aqui é que o bocejo, em termos de linguagem corporal, é um gesto de desconexão. Não boceje numa negociação, numa aula. E, em alguns lugares, bocejo é considerado um ato de extrema falta de educação. Espero que você tenha gostado desse nosso post. Se gostou, curta aqui. Lembre-se que a gente vai sortear o livro Não Minta Pra Mim no final do mês de maio. E seja bem-vindo sempre ao nosso canal, com informações simples, diretas, mas de utilidade extremamente prática em termos de linguagem corporal. Muito obrigado e até a próxima.